atenção antes de começar esse vídeo eu peço para você assistir o vídeo até o final é muito importante porque nesse vídeo eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre o option file desde o instalação pelo celular pc cabo que tem que usar tudo extrair arquivos qual programa usar o que tem nesse option file vou tirar todas as dúvidas neste vídeo então antes que você comente aqui embaixo perguntando para mim assista o vídeo até o final é muito importante porque vai resolver 90 por cento 99 por cento das suas dúvidas beleza então sem mais enrolação para o vídeo fala galera beleza aqui é o filho trazendo mais um vídeo para o canal felipe gamers e blogs e como pediu por vocês option file full v3 pés 2020 2020 lembrando option file de pés 2020 só funciona no pés 2020 não funciona para 2021 e option file de pés 2021 não vai funcionar no pés 2020 daí é muito importante falar beleza e mais um dedo no like vamos bater dois mil likes neste vídeo para continuar trazendo option file para vocês aqui no pés 2020 beleza um que eu falei que estão pedindo muito lá no instagram lembrando se você não me segue no instagram e segue lá felipe design 99 e no twitter lembrando option file e 100 por cento gratuito e e se caso você queira fazer alguma adoração alguma transferência pix me chama lá no instagram beleza para fortalecer o canal ajudar na qualidade do vídeo poder melhorar beleza e o quando eu sou option file é premier league la liga todas as competições aí europeias brasileira tudo copa américa copa do brasil atualizou logo é eurocopa tudo atualizado rapaziada as últimas transferências wellington no cruzeiro douglas costa no grêmio tyson winter e gol no são paulo é de mano 100% atualizado rapaziada eu já tirei o ramiro no corinthias vários jogadores atualizei já então todas as transferências 100% atualizado então me segue no instagram twitter que é felipe no instagram v11 e se inscreve no canal vão bater 3.000 inscritos rapaziada e não esquece de deixar o seu like então bater meta 2000 likes então agora sim bora lá para o tutorial então rapaziada estou aqui no meu pc beleza daqui a pouco vocês vão ou se quiserem adiantar vou mostrar como faz para baixar pelo celular beleza então vamos fazer assim vocês vão vir baixar o arquivo vai tá na descrição do vídeo aqui não cara que eu conheço nada disso é um vídeo que eu achei bem legal e explicativo como baixar o carro beleza é depois vão baixar e o arquivo compactado e vão ver a descrição né vai aqui ó vai aparecer essa telinha aqui ó não tem cortador não tem nada rapaziada é simples e fácil estão vendo que é que é menor do que o último é um giga e 39 rapaziada vocês falam pô felipe tem mais conteúdo mas tem menos dias sim rapaziada porque antes tinha mais arquivos que não entrava no jogo então não adianta eu ter uniforme de médio sendo que eu vou conseguir portar no jogo então eu retirei um monte de coisa de kits troquei alternei mas está 100% atualizado beleza eu encerrei esse option file no domingo hoje é quarta-feira que eu estou gravando o vídeo dia 30 beleza então dia 27 que eu encerrei o option file beleza 27 do 6 de 21 então está 100% atualizado até o dia 27 do 6 provavelmente quando vocês estiverem baixando o vídeo aí na quinta ou na sexta vai estar atualizado ainda mais lógico vai ter algumas transferências que vai estar acontecendo por exemplo algumas vezes o mestre pode ter para o psg quando você estiver vendo pode ter para o fazer o time o sérgio ramos etc mas não está no option file é só você ir lá e transferir beleza então vocês vão ver aqui clicar em download pode aparecer alguma propaganda mas não é eu que coloco beleza você clica no x e vai começar a baixar aqui onde está a minha setinha do mouse beleza aí vai baixar e vai aparecer na sua área de trabalho ou de downloads você vai pegar aqui com o botão direito do seu mouse e e vai clicar aqui e extrair aqui vai clicar aqui ó extrair aqui ó vocês estão vendo aí ó inter fortaleza e fulminense todos quises do brasileiro atualizado aí vai começar a extrair beleza então vocês vão esperar esse tempo aí então vão esperar aí quando terminar eu volto então rapaziada é eu cansei lá de eu não deixei extrair tudo era só para demonstrar para vocês mas vai estar aqui meu pegar aqui ó deixa eu mostrar pra vocês está aqui ó os dois arquivos vocês vão ter que descompactar e passar o arquivo descompactado essa faxinha assim ó rapaziada não essa parte tinha que limpar beleza você não tem que ter essa do descompactado mostrar pra vocês aqui ó créditos aqui tudo o canal felipe gamers blogs por outro que só tinha um pai teve alguns que outras pessoas que fizeram mais eu só que atualizei com a versão sempre atualizado de junho de 2021 beleza que as competições eu mexi nas competições da primeira liga atualizei o logo tá certo atualizei o logo da copa américa da sky bet championship todos os logos atualizados coloquei novos uniformes deixa eu mostrar pra vocês aí ó novos três novos uniformes três novos uniformes aí porque muito mais mas é eu colocar esses novos uniformes aqui que é o do flamengo do flamengo feito a lanche maker do palmeiras e dos santos e para a lanche maker ainda tem da argentina com pet da produção estado pelo mal a ps é do arseno atletico paranaense atletico enense pedro por mim joga piares filhos da bahia vai esquecer bahia botafogo brasil chelsea chile colômbia corinthians cruzeiro bolsa d'orchman barcelona fluminense fortaleza e outros times aí rapaziada tá beleza mexe o américa mineiro paraná são paulo são paulo muitos times a esporte que eu atualizei os que isso não dá pra mostrar tudo senão vai me ficar muito grande beleza mas é isso óbvio falta muito completo tá certo então se não faz isso aí vocês vão fechar aqui vão clicar aqui ó e vai editar o pendrive com segurança tá certo ela precisa ser imagem pode ser removido com segurança porque é importante fazer isso pessoal porque para um tempo não tem nenhuma perda de arquivo no meio do caminho é muito importante porque para você não tem que extrair de novo apagar não ficaria um arquivo corrompido beleza então agora vou estar mostrando para vocês como que faz o tutorial lá pelo celular depois no ps4 beleza então bora lá então rapaziada vou mostrar para vocês como que faz o download vocês vão vir vai estar no youtube por exemplo no seu celular vai estar no meu vídeo vou estar usando a v2 como exemplo aqui aqui no celular beleza tô usando como exemplo você vai estar o vídeo aqui não esquece deixar o like ó tô em outra conta beleza aí vocês vão vir na descrição ali a descrição beleza download do option file é aqui o conteúdo né minhas redes sociais segue lá no instagram para você não perder nada dos bastidores dos vídeos beleza vou estar postando tô postando sempre lá os bastidores beleza é muito importante depois vocês vão vir aqui na descrição e aí vocês vão vir na descrição vai estar o link do media file google chrome beleza aí vai estar o arquivo para vocês beleza vai ser a v3 vai ser menor vai ser acho que 20 200 mega menor que isso aí vocês vão clicar em download beleza essas propagandas não eu coloco tá rapaziada beleza é vocês vão clicar aqui no download eu vou fazer o download e vai vir compactar vocês vão ter que ter esse aplicativo chamado rar beleza rar tá certo vocês vão clicar nele e recusa vocês vão pagar nada de graça vão vir download vou tá usando aqui rapaziada como exemplo eu vou mostrar pra vocês esse update é o option file para o option file clássico que eu vou trazer em breve para vocês vão clicar nessa daqui setinha aqui vai tá setinha para vocês aqui ó extrair arquivos e vai dar um ok vai começar a extrair rapaziada depois vocês vão lá no meus arquivos armazenamento interno e download e aqui ó vai estar extraído esse daqui é que eu mudei o nome mas é o mesmo vocês vão clicar vai estar aqui extraído e vocês vão usar o cabo otg que é esse cabo que tá aparecendo na tela para vocês que é um cabo que você compra no centro qualquer outro lugar que vende acessórios aí para o celular capinha cabos carregado essas coisas vocês vão achar aí beleza papelaria né então vocês vão colocar o seu pendrive nesse cabo otg lembrando tem que ser um cabo otg compatível com seu celular se o celular for entrada usb tipo c vai ser o cabinho menorzinho e outro diferente vai ser os do cabo usb mesmo rapaziada e vai ter gente vou falar aqui na descrição fez com o cartão de memória deu certo mas é pouca das vezes que dá certo confiável mesmo jeito certo fazer com o cabo otg beleza então vocês não é muito caro de comprar mas se dá para você usar por muito tempo então vocês vão colocar seu cabo otg e vai mover aqui vocês vão clicar em mover e vai tá só armazenamento sb o apps e vai mover beleza vai tá aqui igual tá aqui v3 beleza não vai ter rar não é para mover o rar daqui é porque eu esqueci de tirar e vai tá só essa versão aqui beleza opt-on file tudo certo os créditos vezes depois vocês vão tirar o pendrive tirar do cabo otg conectar no ps4 e vou mostrar como que faz mais agora então rapaziada estou aqui no ps4 vamos lá não precisam ver configurações editar lembrando vocês tem que fazer todo tutorial que apagar os dados editados antes de fazer a instalação então vocês vão apertar no botão pé aí vocês vão entrar no pé de novo e vai vir agora o tutorial que eu vou mostrar vocês vão vir aqui em configurações no menu editar e aí provavelmente vai estar para você se aparecer alguma um tutorialzinho que tiver amarelinho aqui pediu para um tutorial import tutorial que é um time que vai pedir e não aparecer o resto dos times rapaziada fica tranquilo que nem um bug isso daí acontece sempre que é que é o tutorial da konami então vocês vão importar o time da konami aí depois você apaga as imagens e importa tudo certo option file beleza mas vamos para agora vocês vão vir aplicar atualização ao vivo atualizar escalação de clubes seleções e dá um ok beleza antes de instalar eu não vou fazer isso aqui porque já está instalado vão vir no menu editar beleza se pedir para fazer aquele import tutorial vocês vão ter que fazer se não aparecer igual meu beleza tá para ser igual vocês vão aqui importar e exportar aí vão vir importar competição beleza não importar competição são 54 competições vai selecionar selecionar tudo e vai acessar configurações detalhadas aqui o mesmo nome dá um ok são 54 competições que vai instalar beleza vai atualizar aí para vocês vão mostrar todas essas competições agora aí ó todas as competições aí ó eu vou mostrar todas mais aqui ó copa américa eu atualizei atualizei o do copa entelbras do brasil né copa do brasil atualizei o logo da liga espanhola aí ó lá liga lá e smart bank beleza e depois vocês vão dar aqui um salvar clicar nele e salvar beleza depois vocês vão vir aqui de novo importar time dá um ok e aí e aí vocês vão clicar com o quadrado e vai importar todos os times exceto esses três legends aqui beleza e vai voltar e todos esses times aí vão dar um total de 488 times rapaziada vocês vão esperar então ok cá tem duas opções caso de erro e se tiver que instalar tudo de novo vocês podem fazer duas opções instalar todos os times menos os times do brasileirão para evitar erro por precaução beleza mas se você no último opção falha nenhum erro você instala tudo de uma vez menos os legends agora se deu o erro da última vez recomendo você desmarcar que brusque o remo londrina vila nova esporte todos os times do brasileirão aqui instalar o resto beleza vai ser 444 que vai tirar 44 times se não me é melhor né então vai ser isso aí se você quiser instalar tudo vai ser 488 menos os três legends aí depois não importar tudo aqui né fazer tudo passa a passo aqui marcar as duas caixinhas e dá um ok tá certo caso aí depois vocês vão voltar nessa mesma opção salvar né e nessa mesma opção e marcar esses três times leves recapitulando você vai ter que importar 488 times de uma vez caso seu option file da última vez não então deu o erro você pode fazer esse método e depois volta em portos leves tá certo e se deu o erro da última vez e você tá com medo de dar erro instala os quatrocentos e poucos times menos os times do brasileirão beleza os 44 times né contando com os nomes que sumiu e depois você importa o o brasileirão e depois em porto leves separadamente seria três três opções beleza são 488 times mas fizeram contando são um total 491 times então vai demorar meia hora para instalar beleza aí você vai dar um salvar vou mostrar para vocês depois vocês vão vir aqui ó número de participantes e vai deixar assim ó bundas liga 18 campeonato lugar 16 e j league 18 aí vocês vão vir na ásia rapaziada e vai organizar como assim felipe vocês vão pegar time por time e vai trocar time por time aqui e deixar do jeito que é a liga japonesa tá certo é bem tranquilo se eu não me engano não é também mas você vai deixando aí é as competições do jeito que ela é beleza deixa eu trocar todos os times aqui então tem que ficar assim rapaziada caso eu acho que tá tudo certo tem que falar com o time japonês tudo certo aí depois tá tudo aqui aí vocês vão vir aqui américa do sul outros américa latina e vão trocar aqui rapaziada vocês vão mexer aqui no campeonato uruguai brusque não é do campeonato uruguai rentistas é do campeonato uruguai ao as reds a libertadores não é do campeonato uruguai o remo não é do campeonato uruguai beleza beleza então se não me engano é um monte de vidéu então a gente vai ter que organizar time por time aqui ó tá certo então vamos vamos lá então tem que ficar assim rapaziada que os times do campeonato uruguai e depois vocês vão vir aqui organizar o campeonato brasileiro vocês vão trocar aí ó todos os times aí tiraram curitiba que caiu vamos colocar o chapecoense vamos colocar o cuiabá no lugar do goiás e o juventude no lugar do vasco da gama tá certo depois vamos pegar aqui o bota fogo que caiu e colocar o o brusque e o remo no lugar do e é o figueirense se não me engano a rapaziada antes de eu terminar aqui de mostrar o remo vocês viram que deu um bug no remo tava logo errado é só você fazer o que eu acabei de fazer que é o que vem importar exportar importar time e aí você vem somente no remo clica aqui marca as duas caixinhas beleza simples e fácil porque alguns times de algum erro aí no meio do caminho pode ter dado porque foi tudo de uma vez beleza e aí vocês vão ter que organizar as competições do jeito que eu falei beleza então vamos lá voltar aqui aí rapaziada ficou certo aí desse jeito aí com todos os times aí tem que ficar com o remo com vila nova com Londrina e o bruxo que atualizadinho para vocês a série a também tem que ficar corretamente tá beleza então tem que ficar dessa forma aqui 100% atualizado só vocês organizarem aí tá ok então e vamos deixar aqui o time aqui ó tudo certo e aí ó fica dessa forma aí rapaziada já organizei aqui os times aqui você já o campeonato uruguai campeonato brasileiro agora vamos lá para a europa a europa vocês vão colocar todos os times que subiram e todos os times caíram agora eu não tô com a lista mas vocês vão fazer todo aquele passo a passo que eu mostrei rapaziada no reach caiu então vou colocar no lugar do lead é furra no lugar do Burnham se não me engano vocês vão deixar na temporada atual tudo certinho rapaziada eu não tô com a lista aqui agora mas vocês vão fazer isso daí time por time para deixar atualizado beleza também não sei quanto vocês vão estar vendo mas é só vocês fazendo time por time ok então vocês vão trocando aí colocando esse no lugar do Watford colocando todos os times organizados estão fazendo liga por liga aí que vocês quiserem jogar 100% atualizado tipo série a série b liga a liga e a bundesliga a liga também né e a bundesliga rapaziada vocês vão tirando o apoio colocando o bairro e o salzberg colocando o interakt colocando aqui o estudar e o mal trocando e colocando o chalque 04 tá certo tem que ficar desse jeito aqui não exatamente nessa ordem mas com esses times beleza então é assim que vocês tem que fazer depois disso é só vocês curtirem aí eu não mexi em técnico só mexi nos técnicos da série a tá beleza mas se vocês verem aqui pessoal já está todos os times aqui ó todos os times atualizados aqui ó Corinthians Chapecoense, Cuiabá, Flamengo Flamengo aí com o novo uniforme atualizado aí campeão 2020 também tem o do Corinthians o novo atualizado aí rapaziada tem o uniforme do Santos, do Palmeiras, do São Paulo eu atualizei também a Copa América deixa eu mostrar pra vocês aqui a Copa América Copa América, deixei aqui o logo, atualizei, atualizei a Argentina aí com o uniforme novo aí e com os pets aí da Copa América aí ó Copa América 2021 14 títulos, cada time tá personalizado aí graças ao kit maker Marwau Pass alguma coisa assim a conosco, não sei, desculpa aí mas vai estar aparecendo na descrição aí e na tela do vídeo pra vocês verem quem fez a atualização desses pets beleza, crédito totalmente pra ele aí ó pet de campeão, tudo autorizado aí pra vocês rapaziada mexendo no novo uniforme do Chile que não tinha no último option file eu coloquei e já tá com o pet também aqui da Copa América com os dois títulos do Chile aqui beleza, e assim por diante, atualizei os kits da América do Norte aqui, da Costa Rica Costa Rica, atualize jogarem o México os Estados Unidos com um novo uniforme aí então é isso rapaziada então se você gostou do vídeo, não esquece de fortalecer com o like se inscrever no canal, ativar o sininho vou mostrar pra vocês aqui o Botafogo 100% o Brusque 100% com os uniformes aqui, ó, deixa eu mostrar os uniformes aqui esses uniformes foram feitos pela Konan tá certo todos os servidores da database do PES aí o técnico Charles Testone vamos pegar aqui o Cruzeiro 100% com a Elton Nen ali vamos pegar aqui o Remo atualizado aí e o Vila Nova falta alguns ajustes, rapaziada o Londrina também mas o Vasco já tá 100% atualizado também beleza? mexer aqui no uniforme do Nacional do Uruguai o Larendra já tá ali também, tudo certo? o uniforme aí novo do Nacional do Uruguai tá certo? então esse foi o vídeo, não esquece de fortalecer com o like se inscrever no canal, ativar o sininho obrigado por ter assistido o vídeo até o final não esquece de compartilhar com os amigos vamos bater a meta de 2 mil likes nesse vídeo rapaziada, eu vou continuar trazendo a Pichão Fire pra vocês 100% atualizado aí o PES 2020 beleza? 100% atualizado então esse foi o vídeo eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo galera fui i don't wanna play no games since i got this famous been so hard to love again girl your love's in vain now you feel a shame girl you told me no because i wasn't getting bad these hoes i can't blame nobody fell in my pain i don't wanna switch my lanes and now they think i'm going insane things don't feel the same i don't wanna play no games since i got this famous been so hard to love again